Hoje eu vou falar sobre o projeto Dominguinhos, que consiste numa websérie e num documentário sobre o grande mestre Dominguinhos. É um projeto idealizado por mim, pelo Eduardo Nazarian e pelo Duane. Há seis anos atrás, a gente veio filmando Dominguinhos em festas, em shows, em viagens pelo Nordeste de carro, na família. E finalmente, depois de seis anos, ficou pronto e estamos muito felizes colocando Dominguinhos aí para o mundo.